Olha aí gente, o pessoal da imprensa chegando com mais informações Gás que é bom em Lars está muito difícil Na parte da manhã estive na Lique Gás, conversei com o pessoal E estão esperando uma escolta Porque sem escolta não tem como fazer, trazer esses dois caminhões Esses caminhões que vêm de Passo Fundo e também vêm da cidade de Araucária Então está aí esperando que as nossas autoridades dêem uma força Para que chegue o gás aqui na cidade de Lars Essa seria uma das prioridades hoje Porque, por exemplo, essa carreta vermelha aqui da Lique Gás Ela vem em 1.080 botijões Então são 1.080 famílias que serão atendidas Tem mais a outra branca ali que tem o P45 e também tem o P20 Então o pessoal da P20, o pessoal dá uma olhadinha É, dá uma olhadinha porque as creches não vão funcionar desse jeito não, hein Então está aí, né Quem sabe a Defesa Civil, o PRF, dá aquela força É, dá uma olhadinha que é 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 uma ol Obrigado.